Música É o horário, cara. Música Tô nem dando fé Eu darei te avisar no que eu voltei Nunca vou falar de nada que eu não sei Cê já joga pela Eu não vim pedir visão Porque eu já tô enxergando bem Se preocupa com si mesmo Porque eu tô me vendo bem Passando pra essa visão No copo, me deixa levar